Novidade a respeito do caso do padre Robson de Oliveira. Gente, o padre Robson é que decidiu pedir mais uma vez à justiça que as provas contra ele fossem destruídas. E a juíza, na hora que dar uma resposta para o padre Robson, ela não poupou argumentos, ela foi contrária a esse pedido. A gente vai explicar como é que está andando tudo isso, porque esse pedido do padre Robson, gente, ele acontece justamente no momento em que o Ministério Público do Estado de Goiás, ele tenta recorrer à decisão do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, vocês já lembram, que trancou a decisão, trancou o julgamento, o andamento do julgamento em relação a esse religioso que é acusado de desviar nada mais, nada menos do que 120 milhões de reais da AFIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, uma entidade ligada à Igreja Católica. Mas antes da gente explicar como está tudo isso, que confusão, né, gente, que é o famoso eita atrás de eita. Eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e por que não nos ajudar, clicando no gostei, clicando no joinha, é fácil, é simples e ajuda pra caramba aqui no YouTube o nosso canal a crescer. Nesse momento desse vídeo já são mais de 114 mil inscritos, então o meu muito obrigado para você que está ajudando a gente a crescer aqui no YouTube. Falando, gente, a respeito desse caso do padre Robson de Oliveira, é uma novela sem fim. Agora, essa decisão judicial coloca aí uma pedra que pode ser fundamental para os próximos passos dessa ação. Eu já vou explicar por quê. A gente tem uma matéria publicada pelo site Jornal Opção. E olha só o que diz essa manchete. Juiz nega a destruição de provas pedida pelo padre Robson de Oliveira. A magistrada repetiu a sentença que já havia sido dada pelo desembargador Nicomedes Domingos Borges e determinou o depósito das provas em juízo. Ou seja, diferente daquilo que havia sido falado pela defesa do religioso do padre Robson de Oliveira, nesse momento as provas que foram colhidas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, ainda que haja a determinação, nesse momento da Justiça, de trancar a investigação relativa a esse caso, as provas em si vão ficar depositadas em juízo. Ou seja, elas vão ficar guardadas até que realmente o caso tenha um final. Por quê, gente? Como todo mundo já deve imaginar, há sempre as possibilidades de recursos de todas as partes até que se chegue a um momento, no máximo em alguns casos, pode-se chegar ao Tribunal Máximo do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Antes de a gente dar mais detalhes sobre essa decisão, dessa juíza, eu peço que você vá aí nos nossos comentários, vá aí e escreva. Para você, o padre Robson de Oliveira é culpado ou inocente? Escreva aí, participe desse bate-papo, a sua participação é essencial para fazer o nosso programa existir. Já dou mais uma vez o meu muito obrigado, porque tem muita gente que nos segue que diz olha, eu tenho certeza que o padre Robson de Oliveira não cometeu nada, que isso tudo é uma forma de tentar derrubar o ministério religioso que ele fez ao longo dos anos, como também tem pessoas que, olha, gente, não é possível que você que está aí do outro lado não perceba que o padre Robson de Oliveira tem alguma coisa errada, porque as provas são cabais, claro, isso é o que dizem algumas pessoas, nesse caso especificamente que a gente prefere nem dar uma opinião, porque é um caso que envolve religião, igreja, as pessoas fizeram doações, muitas vezes pensando que essas doações iam ter um caminho, e agora a justiça disse que teve outro, e a matéria do jornal Opção continua, olha só. A Juíza do Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, a Placidina Pires, voltou a negar o pedido da defesa do padre Robson de Oliveira Pereira para a destruição do material probatório apreendido como objetos e documentos que podem, no futuro, claro, acabar ministrando uma condenação contra o padre, lembrando que nesse momento a justiça trancou o processo dele, há um processo que gerou e gera grande repercussão, que foi iniciado logo naquela operação, a Operação Vendilhões. A matéria, ela continua. A magistrada, ela argumentou, prestem atenção no que essa juíza vai argumentar agora, para ter feito a guarda dessas provas. A restituição dos objetos apreendidos antes do trânsito em julgado da decisão proferida no habeas corpus, assim como a destruição do material, poderá arruinar as investigações do Ministério Público caso o julgado seja reformado, porque, de fato, há o risco de os próprios investigados destruírem esses elementos de prova, objetos e documentos apreendidos por medida de cautela e prudência, e, por bem, refluir da decisão anterior. O refluir significa que ela vai validar novamente a decisão que ela mesma já havia dado. Aqui, a juíza do caso, ela entende que, realmente, o Ministério Público do Estado de Goiás, nesse momento, ele está certo ao dizer, olha só, nós não vamos entregar as provas para as pessoas que estão sendo acusadas, porque é óbvio, né, gente? Se você está sendo acusado de alguma coisa, e tem lá, vamos supor, pegaram esse meu celular aqui, e nesse celular tem arquivos que me condenem. Eu, claro, fui pego de surpresa, não tive tempo de pagar nada, de jogar o celular fora, de queimar o celular, ou fazer qualquer coisa do tipo. Só que aí, vamos dizer, o Ministério Público fosse obrigado a devolver esse celular. Eu vou lá, pego meu celular e dou um fim nele. E depois, meses depois, anos depois, eu dou qualquer justificativa e falo, olha, gente, vocês devolveram o celular para mim, e eu vendi meu celular, eu joguei fora, eu fui roubado. Muitas coisas podem ser ditas pela pessoa em relação a isso, por exemplo, e é o que a juíza diz adiante desse caso. E a juíza, ela também adiantou que, como ainda não houve trânsito em julgado da ação, seria temerária a adoção de tal medida extrema, que é a medida de destruição de provas, sem antes aguardar o transcurso das medidas recursosais cabíveis, inclusive às instâncias superiores. Também foi determinado pela magistrada que o Ministério Público de Goiás tenha um prazo agora de 48 horas para depositar todo o material probatório em juízo, ou dependendo da quantidade de objetos e documentos que sejam entregues em depósito público, devendo tudo ser certificado nos autos. Significa o seguinte, gente, que apesar de as provas contra o padre Robson não serem destruídas, elas vão ficar guardadas pela justiça e não pelo Ministério Público. Ou seja, nesse momento, a entidade também teve uma certa derrota, porque a partir do momento que ela não pode ter acesso a esses dados, a esses documentos, a investigação também não pode continuar. Mas, ao mesmo tempo, esses documentos ficam guardados, caso a justiça entenda que esse recurso vai ser aceito pelo Ministério Público. Ou seja, uma vez aceito, esses documentos voltam para o MP. E aqui tem essa informação. Também foi determinado pela magistrada esse prazo, de 48 horas, e a defesa do padre Robson de Oliveira, por meio de uma nota, informou que a justiça manteve a determinação de impossibilidade de utilização do material apreendido pelo Ministério Público de Goiás, porque não havia qualquer irregularidade a ser investigada. Na verdade, não. Na verdade, o que houve foi uma determinação do trancamento da ação, e por isso não está sendo investigada nesse momento. Determinou a imediata entrega de todo o material apreendido pelo Ministério Público de Goiás para ser guardado pelo próprio Poder Judiciário, enquanto o Ministério Público maneja os recursos que pretende fazer. Agora, sim, é exatamente isso que a juíza disse no momento em que ela dá essa decisão. Então, as partes todas estão dadas nesse momento. É muito complexo esse processo, por isso que a gente tem que estar acompanhando com você desde o começo, porque é um processo que tem muitas de vir à volta, é um processo em que muita gente acredita que o padre Robson vai sair inocentado, enquanto outras acreditam que não. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.